Salve galera, bora resolver mais uma questão do NPPL, essa é a questão 157 do Caderno Azul de 2019. Deixe seu like, se inscreve no canal e bora para a resolução. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre as perfis terrestres são a latitude e a longitude. Para tal, considera-se que a Terra tem uma forma de uma esfera. Um meridiano é uma circunferência sobre as perfis na Terra que passa pelos polos norte e sul, representados na figura por PN e PN. O comprimento da semicircunferência que une os pontos PN e PN tem um comprimento igual a 20.016 km. Além do Equador, também há uma circunferência sobre as superfícies da Terra com raio igual ao da Terra, sendo que o plano que a contém é perpendicular a qualquer meridiano. Seja P um ponto das superfícies da Terra, C o centro, e o segmento PC um raio, conforme mostra a figura. E ali temos um ângulo, Φ, que o segmento PC faz com o plano que contém a linha do Equador. A medida em graus de Φ é a medida da latitude de P. Suponha que a partir da linha do Equador, um navio viaja subindo em direção ao polo norte, percorrendo um meridiano até o ponto P, com 30 graus de latitude. Quantos quilômetros são percorridos pelo navio? Bom, o texto disse para a gente que do polo norte até lá no polo sul, nós temos 20.016 km. Isso é o total. E a abertura, se a gente fosse fazer aqui em graus do polo norte até o polo sul, é de 180 graus. Então, a gente sabe que em 180 graus ali, andando nessa linha aqui que eu tracei em cima da esfera, a gente vai percorrer 20.000 km mais ou menos. Colocar 20.000 aproximado. Só que a questão pediu, não foi esse trajeto todo, né? Foi um navio saindo aqui da linha do Equador em direção ao polo norte, ou seja, subindo, e ele para aqui no ponto P. Então, isso aqui que a gente quer saber, sendo que esse ângulo é de 30 graus. Foi dado pelo exercício também. Então, em 30 graus, quanto vai ser percorrido por esse navio? Então, bem de boa aqui, 180x é igual a 20.000 vezes 30. Não precisa resolver essa multiplicação ainda, porque dá para simplificar algumas coisas aqui. Fica 20.000 vezes 3 sobre 18. E aí, dá para simplificar o 3 e o 18, né? Por 3 mesmo. Então, fica 20.000 dividido por 6. Se a gente começa a fazer essa divisão, ó, 20 dividido por 6 vai dar 18, vai dar 3, né? Porque 3 vezes 6 é 18, e fica resto 2. E ele vai dar 20 dividido por 6 de novo quando descer o próximo 0, que vai dar 3 de novo. Então, vai ser 3, 3, 3, algo por ali. Então, a gente encontra a letra B nessa divisão. Lembrando que eu aproximei aqueles 20.016 quilômetros de 20.000 aqui, para facilitar um pouco. Se você ainda está afim de se preparar para o Enem estudando só aquilo que cai, é só se inscrever no nosso preparatório. O link está aqui na descrição. E aí, deixa eu ver se inscrever no nosso canal. E aí, deixa eu ver se inscrever no nosso canal. E aí, deixa eu ver se inscrever no nosso canal. Obrigado.